Pessoal, o governo lançou uma série de novas normas para a carne moída. Carne moída tem que ser desse jeito? Tem que ter isso? Tem que ter aquilo? Não sei o que lá. Sabe o que vai significar isso, né? A carne moída vai ficar mais cara. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Cervejeiro Ancap, Cap Kadimi e várias outras pessoas. Muito obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que eles estão dizendo aqui? Olha só, eles botam a notícia. É sempre assim, né? A notícia eles colocam Não, o governo botou mais requisitos para a carne moída. Quando, na verdade, o que você deveria ler aqui é Governo proibiu o pobre de comprar carne moída. Governo aumentou o preço da carne moída. Eu vou explicar por quê. Ele fala aqui, ó. Tem uma série de novas regras. Primeiro que não pode ter mais de um quilo de carne a partir de novembro. Não pode vender mais do que um quilo de carne moída a partir de novembro. Por quê? Qual o objetivo? Só pra encher o saco do pessoal, só pra criar limitação no final das contas. É uma besteira isso. Não tem nada que mude nessa história. Aí ele fala aqui, ah, mas também proíbe ter raspagem de osso e não sei o que lá, obtida por, oriunda de raspagem de ossos, ou de qualquer outro processo de separação mecânica de ossos. De fato, se você já foi no supermercado, talvez você já tenha visto umas carnes moídas prensadas que tem à venda aqui no Brasil, que, na verdade, são muito comuns lá fora. É uma carne moída mais barata, justamente porque tem esses restos do processo mecânico de extração da carne do osso. E, no final das contas, é uma carne moída também. Eu cheguei a comprar ela. É muito mais barata que a carne moída que se vende aqui. Ok, sabe o que vai acontecer? Vai ser proibida essa carne moída diferenciada. Ela é muito mais barata. Eu concordo, tem lá um resto de raspagem de ossos e não sei o que lá. Mas olha só, é uma carne moída. É aquele negócio. O fato dela ser mais barata permite que pessoas comprem ela com mais facilidade. A pessoa que não teria acesso, não teria dinheiro pra comprar a carne moída, digamos, top de linha, essa carne moída bonitona que eles estão colocando aqui, compra essa outra carne moída prensada e pronto. e come também. Também tem proteína, também tem valor nutricional. É tão gostosa quanto a outra? Não, não é tão gostosa quanto a outra. Deixa o cliente decidir. Se o cliente acha que é melhor aquilo do que nada, deixa ele comprar. O que o Ministério da Saúde está fazendo aqui, o Ministério da Agricultura, na verdade, está fazendo aqui, na verdade, é o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o que eles portariam número 664 do Ministério da Agricultura, o que eles estão fazendo é proibindo determinados tipos de carne moída. O que vai acontecer com isso? A carne moída vai ficar melhor? Vai, vai ficar melhor, mas vai ficar mais cara. Não tem como evitar. O que você está fazendo? Você está impedindo que pessoas consumam carne moída de qualidade inferior. Ninguém é obrigado a comprar carne moída de qualidade inferior. Mas a pessoa deveria ter a opção de comprar isso. Porque para ela pode ser mais importante gastar pouco dinheiro do que ter um produto de extrema qualidade. Deixa o pessoal ter... Quem pode pagar melhor por uma carne moída, compra carne moída com um selo oficial. É assim que isso seria tratado numa sociedade libertária. Você não precisa do governo proibir determinadas coisas. Deixa a indústria fazer o que ela quiser. A pessoa que quer comprar uma carne moída com a garantia de que não tem raspagem de osso, que não tem sei lá o quê, que não tem mais de um quilo de carne por pacote, não sei por que seria esse problema, isso seria um problema, né? Se a pessoa quiser essa garantia, ela compra carne, só que tem aquele selo daquela empresa que verifica aquilo ali e garante que está de acordo com o padrão, que tem um padrão alto de qualidade. Fora isso, meu amigo, deixa a pessoa decidir como gasta o dinheiro melhor. Ah, mas ela vai estar comprando carne de raspagem de osso. Caramba, mas vai estar barato. É melhor ela comprar isso do que não comprar nada. De repente, se ela não puder comprar essa carne moída mais barata, ela não vai comprar nada. O que esse tipo de lei faz é excluir pessoas do consumo de proteína. Vai proibir pessoas de consumir proteína. Essa carne que eu comprei, eu cheguei a experimentar. Assim, é pior do que a carne moída normal. Mas dá pra comer, cara. Na boa, no aperto dá pra passar. E o que que acontece? Era tipo metade do preço da carne moída normal. Essa carne moída bonitinha que você pega ali, que aqui no Rio até você tem que pegar a carne e levar no açougue pra eles moerem ali na hora. Então, essa carne bonitinha assim, era o dobro do preço dessa outra carne prensada. Por quê? Porque era uma carne de má qualidade. Eu tenho certeza que tinha coisa de raspagem de osso, o que for. Mas, cara, pra pessoa que não tem dinheiro, de repente isso é melhor do que aquilo. Como é que você vai tomar a decisão pela pessoa? Esse é o grande erro do governo babá de querer dizer que não. Ai, mas o consumidor, o pobre não pode ter que comer carne raspada de osso. É, ok, então o pobre vai ficar sem comer carne, porque no final das contas é o que dá pro dinheiro dele comprar é aquilo. Você tá proibindo ele de ter acesso a um produto que poderia, de outra forma, ser aceitável pra ele. Eu concordo, não é a melhor qualidade. Mas, meu amigo, na verdade, se você pegar a indústria de embutidos, né, nuggets, esse tipo de coisa, se você souber como é que é feito o nugget mesmo, você nunca mais come nugget na sua vida. Presunto, essas coisas embutidas, se você ver a fabricação da coisa, você nunca mais come na sua vida. E, no entanto, a gente come normalmente. Ou seja, essa ideia de que, ah, não, tem que ter uma qualidade, um nível de qualidade super ultra plus, isso é uma enganação. Isso, na verdade, tá excluindo pessoas do mercado. Tá limitando o mercado. Deixa todo mundo vender o que quiser, e daí você tem empresas de classificação. A empresa vai dizer, olha só, isso aqui é um produto de qualidade. Eu tô garantindo que é um produto de qualidade. Daí o consumidor prefere aquela marca. Mas se o consumidor tiver sem grana, quiser arriscar comprar um produto mais barato, qual o problema? Deixa ele experimentar. O máximo que vai acontecer é ele não gostar do produto e daí não comprar mais daquele produto, né? Enfim, é muito engraçado você ver isso, o governo dizendo como se estivesse fazendo uma coisa boa. Não estamos garantindo que a carne agora tem que ter a qualidade tal e coisa tal num país como o Brasil, que muita gente tem dificuldade de comprar carne, comprar proteína. Porque proteína é caro, no final das contas, né? E é uma coisa importante pro desenvolvimento das pessoas. Aí os caras vão lá, em nome dessa coisa, ah, não, porque pra classe média parece uma coisa legal, né? Você vai comprar carne moída boa, coisa e tal, agora eu tenho garantia que eu vou comprar carne moída, que não sei o que lá, que não... Essas coisas, uma parte disso aqui já tinha esse tipo de restrição, né? Nos supermercados que eu frequento aqui já tem esse tipo de coisa. Mas como eu disse, esse tipo de coisa é sempre ruim. Essa classificação, essa restrição do que é a carne moída é ruim. Deixa as pessoas escolherem, as pessoas têm o direito de optar por um produto mais barato com uma qualidade um pouco menor. No final das contas, não é nada diferente do que comprar nuggets a dia ou comprar presunto ou apresuntado. Cara, essas coisas... Não procure saber como é que fabrica essas coisas. Se souber fazer, você nunca mais compra. Enfim, deixa o consumidor decidir. É a melhor coisa que tem. Político, burocrata, querendo se meter nesse negócio, só faz besteira. Só tá piorando a situação. Tá impedindo que pessoas comprem carne. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.